A observação dos filhos criadores revela que alguns se parecem mais com o pai, alguns com o filho, enquanto outros são como a mistura de ambos os seus pais infinitos. O nosso filho criador manifesta muito claramente traços e atributos que se assemelham mais ao filho eterno. Mikael escolheu organizar este universo local e agora ele é o seu soberano em supremacia. O seu poder pessoal é limitado pelos circuitos de gravidade preexistentes centrados no paraíso e pela reserva feita pelos anciãs dos dias no governo do superuniverso de efetuar todos os julgamentos executivos finais referentes à extinção de personalidades. A personalidade é uma dádiva do pai unicamente, mas os filhos criadores, com a aprovação do filho eterno, iniciam novos projetos de criaturas e com a cooperação do trabalho dos seus espíritos maternos coligados, eles podem intentar novas transformações de matéria e energia. Mikael é a personificação do pai-filho do paraíso para o universo local de Nebadon. Portanto, quando o espírito criativo materno, a representação do espírito infinito no universo local, subordinou-se a Cristo Mikael, quando do retorno da sua auto-ortoga final em Urântia, o filho mestre, consequentemente, conquistou a soberania sobre a sua jurisdição com todo o poder no céu e na terra. Essa subordinação das ministras divinas aos filhos criadores dos universos locais faz de tais filhos mestres os depositários pessoais da divindade finita manifestável de pai, filho e espírito. E as experiências dos Mikael em auto-ortogas, enquanto criaturas, qualificam-nos para representar a divindade experiencial do Ser Supremo. Não há outros seres nos universos que hajam exaurido assim, pessoalmente, o potencial da experiência presente finita. E não há outros seres nos universos que possuam tais qualificações para soberania solitária. Embora a sede central de Mikael esteja oficialmente localizada em Salvington, capital de Nebadon, ele passa muito do seu tempo visitando as sedes centrais das constelações, sistemas e até mesmo planetas individualmente. Periodicamente, ele viaja ao paraíso e frequentemente ao Versa, onde entra em conselho com os anciãs dos dias. Quando se encontra fora de Salvington, o seu posto é assumido por Gabriel, que então funciona como regente do universo de Nebadon. E aí 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 E aí